Movimento de rotação da Terra Movimento que a Terra executa em torno do seu eixo e que tem a duração de 23 horas e 56 minutos. A variação da temperatura ao longo do dia é determinada pelo movimento de rotação da Terra. Movimento de translação da Terra Movimento que a Terra executa em torno do Sol e que tem uma duração de 365 dias e 6 horas. A temperatura, além de variar ao longo do dia, também varia ao longo do ano devido ao movimento de translação da Terra. É este movimento que a Terra executa em torno do Sol o responsável pela desigual duração dos dias e das noites ao longo do ano. Da mesma forma, origina as diferentes estações do ano como se pode observar. Solstício de inverno Dia mais curto do ano no hemisfério norte 21 ou 22 de dezembro Dia mais longo do ano no hemisfério sul Equinócio da primavera Dia e noite tem igual duração nos dois hemisférios 21 ou 22 de março Solstício de verão Solstício de verão Dia mais longo do ano no hemisfério norte 21 ou 22 de junho Dia mais curto do ano no hemisfério sul Equinócio de outono Equinócio de outono Dia e noite tem igual duração nos dois hemisférios 22 ou 23 de setembro A desigual distribuição da temperatura na superfície terrestre Está relacionada com a latitude e com a inclinação dos raios solares A inclinação dos raios solares está diretamente relacionada com a inclinação do eixo terrestre Que é cerca de 23 graus Nos lugares próximos da linha do Equador Os raios solares incidem verticalmente na superfície terrestre A espessura da atmosfera atravessada e a área receptora de energia são menores Como tal, as temperaturas são mais elevadas Pois a radiação solar é mais concentrada Os raios solares incidem verticalmente na superfície terrestre Os raios solares incidem verticalmente na superfície terrestre